Homem fica transtornado com a sua ausência, mas como é que você vai usar isso a teu favor? Como é que você usa isso para controlar melhor o seu relacionamento? É importante que você plante uma dúvida, é importante que você plante uma insegurança, uma falta de instabilidade, ele tem que estar naquela coisa, será que tá rolando? O que será que tá acontecendo? O que será que será? Homem fica transtornado quando você não é manipulável, homem fica transtornado quando você sai da curva, quando você não fica na casinha, quando ele não te controla. É isso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente vai debater e eu vou mostrar para você por que e como, o que passa na cabeça de um homem quando fica transtornado. O que leva esse homem a ficar? E eu vou ensinar você a fazer isso agora. Seja bem-vinda, meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres, muito obrigado pelo seu carinho. Olha aí, Jôber para casadas, bombando. Se você é casada, se você tá vivendo um relacionamento, se você quer saber mais como é que é o dia depois, né? Do namoro, da vivência 2, dá uma olhada, tá? O Jôber para casadas tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Beijão pra você, linda, maravilhosa, toda poderosa. Ó, minha linda mulher de ferro. Tudo bem com você? Inscreva-se no canal, ative as notificações pra você receber sempre conteúdos valiosíssimos como esse aqui que fala do transtorno que você gera no homem, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, tá certo? E tudo que você precisar pra falar comigo aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixo. Gente, há poucos dias atrás, lendo um dos livros de Napoleão Hill, Napoleão Hill, se referindo ao plantar a dúvida, ao plantar a incerteza na cabeça das pessoas pra que pudesse manipular e se dar bem, ele faz figurativamente uma entrevista com o diabo. Nessa entrevista com o diabo, o diabo diz ao entrevistador que ele domina a mente de 98% das pessoas. O que o diabo faz? Ele coloca o medo, ele coloca a insegurança, ele coloca a incerteza. Então, toda vez que vai dar certo alguma coisa na sua vida, você fica, será que vai dar certo? Toda vez que você tem certeza, mas será que é mesmo isso que eu tenho que fazer? Ou seja, a figura do diabo usada por Napoleão Hill, significa exatamente aquilo que é a manipulação. Aquilo que é uma pessoa deixando a certeza da outra ir pelo ralo. Trazendo isso pro relacionamento, é o que os homens fazem ao reverso. Os homens tentam sempre plantar a segurança, plantar a certeza, plantar que ele é o bom menino. Pra que a mulher caia, pra que a mulher dê o sexo, pra que a mulher fique apaixonada, pra que a mulher sofra correndo atrás dele. E o que que você tem que fazer? Aí sim, você tem que fazer como a figura do diabo de Napoleão Hill. Você tem que plantar na cabeça dele a insegurança, a incerteza. Esse homem, ele tem que ficar naquela coisa. Meu, mas será que ela gosta de mim? Será que ela vai me dar uma chance? Será que ela tem alguém? Será que, quando ele fica inseguro com a sua ausência, quando ele percebe que não é você uma mulher de fácil manipulação, ele fica transtornado, porque nós homens somos treinados desde miudinhos, desde criancinha, de piazinho, de gurizinho. O que? A dominar, a ser um caçador, a batalhar pelas nossas granas, a ser um pai de família quando crescer. A gente tem que se virar. E no relacionamento, a gente vai atrás da mulher. A gente conquista, a gente corre atrás, a gente seduz, a gente usa persuasão. Mas quando nada disso começa a acontecer, o cara começa a pensar, meu, o que que eu tô fazendo de errado? Por que que essa aqui não está dando certo? Então, a sua ausência, o seu distanciamento, a sua saudade, ela é colocada quando você planta na mente desse homem a insegurança. Vamos sair? Cara, dá um tempinho. Eu só vou confirmar e depois eu falo. Ah, você não saiu comigo ontem, não sei o quê. Ah, bonitão, me avisou em cima da hora. Já tinha marcado com as gurias. Mas quem sabe outro dia? Ah, vamos lá pra casa. Meu, não vai dar. Amanhã de manhã eu trabalho. Tudo que eu tô falando aqui pra você, você tá no curso amulherdominadora.com.br, né? Esses exemplos que eu tô dando aqui, depois lá tem melhor especificado pra você. Mas o que que eu tô dizendo pra você? Aprenda a colocar insegurança. Aprenda a não ser fácil. Aprenda a não se entregar. Aprenda a não esperar cedo demais que esse homem é perfeito. Eu recebo, recebo ligações de mulheres aqui em meu consultório, dizendo, eu estou com um cara há 10 dias. Do nada a gente terminou. Aí eu penso, como assim há 10 dias? Mas 10 dias, gente, 10 dias, o que que eu posso esperar de 10 dias? Aí eu pergunto, o que que tu sabe da família? Nada. O que tu sabe do passado? Nada. O que que tu sabe da vida criminal? Nada. O que tu sabe da vida sentimental? Nada. Mas ele é querido, ele é fofo, ele fala em nós viajar pra Cancún, ele fala em casar, ele fala em ter filhos, ele fala em morar junto. 10 dias. Se isso não é carência feminina, se isso não é uma paixão, não é ventania, se isso não é fogo de palha, eu não sei o que é. O que que acontece? É o tamanho da carência, da intensidade que a mulher tá entrando. Então, depois que esse homem já fez tudo aquilo que o diabo de Napoleão Rio fala, de iludir a mulher, iludir você, ele fica tranquilo e fala, essa tá ganha, enjoei, ou vou ver. Mas não era você que dizia pra mim, cara, quero casar, quero ter filhos. Eu sei, bonitinha, mas eu acho que a gente tá indo cedo demais, eu acho que a gente tá se empolgando, a gente tinha que ver isso, tinha que ver aquilo. Não sei, tu acha também que a gente tá fazendo... Começam as desculpas. Então, pra você deixar um homem transtornado com a sua ausência, a partir desse minuto, coloque na tua cabeça que você vai fechar essa sua boquinha, se você vai deixar o amor dentro do guarda-roupa, que você vai sair, dar voltas, passear e dizer, eu estou te dando uma chance. Vamos ver o que esse homem tem para me apresentar. Se ele me conquistar nos primeiros três meses e depois continuar comigo, ok, darei uma chance e posso pensar em ter um relacionamento. Mas isso é treino. Não é de uma hora pra outra que você consegue. E eu tô aqui pra te ajudar. Tá? Tá passando? Passou por isso? Tá sabendo fazer isso? Também já leu o Napoleão Rio? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Comente aqui embaixo, eu quero saber tudo de vocês. E se puder, também já se inscreva no canal. Um grande beijo, amor e paz!